Era o dia dos meus anos Toda a gente me ligou Mas de ti nenhuma palavra Em ao menos uma carta De parabéns me chegou Fui sair com meus amigos Encontrei-te sem esperar Mas fingiste que não me deu E eu fui-me embora a sofrer Sem razões para celebrar E tanto que eu chorei depois No meu quarto sem ninguém Só eu sei a dor que chegou Quem eu amo não me deu Os parabéns E tanto que eu chorei Sem o fim Nem com a Deus fiquei pior E pior Tu eu vais passar assim Meu aniversário Sem o teu amor Era o dia dos meus anos O primeiro depois de ti E por tudo que eu já passei Por me sentir um ninguém Para quem quero ir sempre aqui Fui sair com meus amigos Encontrei-te sem esperar Encontrei-te sem esperar Mas nenhum brinde por favor Fizeste ao teu ex-amor E eu parti sem celebrar E tanto que eu chorei E tanto que eu chorei depois No meu quarto sem ninguém Só eu sei a dor que vou Quem eu amo Quem eu amo não me deu Os parabéns E tanto que eu chorei E tanto que eu chorei Sem o fim Nem com a Deus fiquei pior Tu eu vais passar assim Meu aniversário Sem o teu amor Era o dia dos meus anos Eu sou um homem Que eu chorei Eu sou um homem Eu sou um homem Eu sou um homem Eu sou um homem Muito obrigado